Hoje você vai aprender como colocar uma imagem junto do seu vídeo, tá? E fazendo isso tudo dentro do programa de edição gratuito pra computador Shotcut. Quer aprender tudo? Então vem comigo. Hello, hello, hello! Eu sou a Lária Altair e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre como crescer no YouTube. Então se você tem um canal do YouTube ou pretende criar um canal, não namora e já se inscreve aqui embaixo, tá? Hoje nós vamos aprender mais um recurso aí dentro do Shotcut, tá? Vamos aprender como colocar e inserir uma imagem, exatamente como você tá vendo aqui desse lado, uma imagem em cima do seu vídeo, tá? Sobreposta do seu vídeo. Se você não sabe mexer em nada de Shotcut, eu vou precisar que você dá um pause aqui agora e vai aqui, ó, clica aqui nessa letra aí, nesse card que eu tô mostrando pra você. Lá é o primeiro vídeo de Shotcut do canal, tá? Lá eu te ensino todo o básico. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender exclusivamente sobre esse recurso de colocar uma imagem em cima do vídeo, tá? Então agora, bora pra minha tela que você já vai aprender tudo. Bom, pessoal, então, tô aqui já, tá com o Shotcut aberto, tudo certinho. Eu já tô com o vídeo aqui na timeline, como você pode ver, ó, vou dar um play pra você ver, ó. Você que alguma vez teve medo de aparecer em algum vídeo, você... Tá, é um vídeo lá do canal, não tem nada em cima dele, ok? Beleza. Então, como que a gente vai fazer, Lari? Primeira coisa que eu vou fazer, aqui na esquerda, olha só, vou clicar nesses três risquinhos aqui, observa bem. E vou clicar aqui, olha, em inserir faixa, tá? Então agora você pode observar que depois que eu cliquei aqui nos risquinhos em inserir faixa, olha o que apareceu pra mim. Apareceu uma nova faixa de vídeo, tá vendo? Olha, meu vídeo principal agora tá na faixa 1, como você pode ver aqui, V1. E aqui apareceu pra mim a V2, tá vendo? Olha só. Vou novamente dar play no vídeo pra você ver que nada mudou, olha. Nada mudou, tá? Só acrescentou mais uma linha de tempo aqui pra mim. Na verdade é isso. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou adicionar aqui a imagem que eu quero em cima do vídeo. Então eu vou abrir aqui, peguei essa imagem aqui, tá? Que é a thumbnail desse vídeo aqui, só como um exemplo pra vocês. Tá? Arrastei a thumbnail pra esquerda aqui, né? E vou agora, ó, ela tá lá em cima. Vou arrastar ela aqui pra baixo, né? Lembrando aqui que a gente tá em lista de reprodução, como você pode ver, né? Ok. Se você não sabe o que eu tô fazendo aqui, tá perdido com esses passos mais básicos aqui, é importante você assistir lá o primeiro vídeo do canal, tá, gente? Aqui, realmente, é partindo do pressuposto que você já sabe mexer nesse programa. Lá no primeiro vídeo do canal, eu ensino como mexer em tudo desse programa aqui, o básico. Então agora você pode observar aqui, aqui embaixo, olha, eu pus a imagem nessa nova faixa aqui, tá? Vou voltar a agulha aqui e vou dar play novamente pra você ver como que tá ficando, ó. Você que alguma vez teve medo de aparecer em algum vídeo... Opa, 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 Lari, mas pera aí, a imagem cobriu o vídeo. Sim, a imagem cobriu o vídeo. Como você pode ver, essa faixa aqui de cima, tá? Essa linha do tempo, tá sobrepondo da segunda. Então ele mostra o vídeo enquanto não tem imagem antes. E aonde tem a imagem, tá sobrepondo o vídeo. Fica o áudio, mas esconde a imagem. É a imagem do vídeo, né? Então como você vai fazer? Tô aqui com a imagem selecionada, que eu coloquei aqui na timeline, tá? Olha, em volta dela tá vermelho, tá vendo? Quer dizer que tá selecionada. Vou clicar aqui em cima em filtros. Olha, filtros. Se o senhor não tiver filtros aqui, é só clicar aqui em cima em filtros, tá? Que ele vai vir aqui pra baixo. Então filtros, clico no mais. Então eu vou clicar aqui em vídeo. E vou descer aqui, olha, até quase lá embaixo. Você vai achar isso daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tamanho e posição, tá? Tamanho e posição. Vou clicar no tamanho e posição. E aí vai aparecer aqui pra você essas informações aqui. Por aqui você consegue também alterar o tamanho da imagem e aonde ela tá na posição, tá? Mas eu acho mais fácil mexer aqui em cima da imagem mesmo. Você pode observar aqui, olha, a imagem já apareceu agora em cima dela aqui um circulozinho, tá? Um pontinho aqui bem no meio. Quando eu passo o mouse em cima dele, ele já aparece aquela setinha de arrastar. E aqui nos quatro cantos da imagem você pode observar que apareceu uns quadradinhos brancos. E quando eu passo o mouse em cima, aparece aquela setinha lá. Então eu vou clicar e vou diminuir. Segurei, arrastei e vou diminuir a imagem até o tamanho que eu quero. Tá? Em qualquer um desses quadradinhos aqui, tá? Qualquer um dos cantos você consegue diminuir. Vou colocar a imagem do tamanho que eu quero. E aí através dessa bolinha aqui no meio, quando você clica, segura e arrasta, você consegue mover pra onde você quer do vídeo. Vou deixar o meu aqui em cima, tá? Então você vai fazer isso daí no seu. Vai colocar ela na dimensão que você quer, a imagem do tamanho que você quer, através desses quadradinhos laterais. E através dessa bolinha no meio, você vai clicar e arrastar pra colocar exatamente em cima da parte do vídeo que você quer. Então agora, ó, vou clicar novamente lá embaixo. Ó, timeline, tá? Vou colocar a agulha no começo do vídeo pra você ver. Olha só. E vou clicar aqui embaixo, gente, pra selecionar o vídeo de baixo, só mesmo pra não aparecer as marcas em cima da imagem. Olha só como que vai ficar. Vou dar play. Vídeo normal. Apareceu a imagem. Né? Menor do jeito que a gente colocou. A imagem sumiu. Então, e aí agora aqui, através da imagem, tá? É só você arrastar aqui na lateral até onde você quer que ela aparece do vídeo, tá? Você escolhe a duração dela aqui. Se você quer maior, menor, se é no começo do vídeo, no final, etc. Você vai posicionar ela certinha aqui, aonde você quiser, tá? E pronto. Observa aqui, ó. Aqui, a minha imagem tá selecionada. Quando eu coloco a agulha em cima dela, olha lá. Mostra a imagem e ela selecionada aqui em cima, tá vendo? Por isso que na hora de dar o play, eu cliquei aqui embaixo no vídeo de baixo. Porque, ó lá, porque aí ele tira essa seleção pra gente visualizar melhor. Tá vendo, ó? Vou voltar aqui a agulha no skin, vou dar play. Deixa aqui pro YouTube. Imagem apareceu. E ela vai continuar aparecendo enquanto tá aqui em cima da agulha. Na hora que acabar, ela vai sumir novamente. Como você pode observar agora, ó. Vai sumir. Agora. Pronto. Simples assim, tá ok? Ah, falando sério, que dica marota, hein? Mais uma aí que você aprendeu sobre o shortcut, né? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, comenta aqui. A hashtag exclusiva desse vídeo de hoje vai ser hashtag dois em um, tá? Já que você aprendeu aí a colocar duas coisas na tela ao mesmo tempo. Caso você não saiba o que que significa a nossa hashtag exclusiva, todo vídeo aqui a gente tem uma hashtag exclusiva, tá? E aí, quando você comenta lá aqui embaixo, eu sei que você chegou até esse minutinho do vídeo aqui. E eu sei que você gostou do vídeo e que você quer assistir mais vídeos como esse, tá? Então, comenta ali embaixo. Quem não chega até esse minuto do vídeo, nunca vai entender as nossas hashtags exclusivas, né? Então, eu sei aí quem tá se dedicando mais que a maioria, tá? Comenta lá a hashtag dois em um. E caso você não saiba, esse vídeo aqui, ele faz parte de uma playlist com vários outros vídeos, tá? Com várias outras dicas de edição de vídeo. Clicando aqui nesse card, você vai cair lá nessa playlist. Tem, nem sei mais quantos vídeos, gente. São muitos vídeos. É, tem vários outros vídeos lá, tá? Vai lá fazer uma lariflix, uma maratona. Você vai aprender um monte de coisa sobre edição, tá? Olha, foi um prazer gigantesco que eu te tenho até esse segundinho do vídeo aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.